Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana, meu nome é Júlio e no projeto de hoje nós vamos controlar nossa iluminação de Natal. Esse projeto é muito parecido com o que eu já mostrei lá do abajur de fazer o controle, onde eu tenho aqui para poder ligar e desligar. O único detalhe aqui é em relação ao tempo e também ao acionamento automático. Então aqui eu vou ter o botão que liga ou aumenta o tempo e o botão que desliga. E aqui eu tenho um outro botão que ele vai desligar apenas a árvore de Natal. Então o que eu previ aqui para a minha situação, eu tenho aqui representado por essa árvore de Natal aqui dentro de uma garrafa, eu tenho representado a iluminação que ficaria na parte externa aqui do meu apartamento, na janela, e aqui representando a árvore de Natal. Então se eu pressiono esse botão, ele vai apagar apenas a árvore de Natal e a luz externa fica independente. Como você pode ver, ele apagou e o resto continua funcionando normal. E esse projeto ele vai ficar funcionando por 5 horas, ele vai ligar ali por aproximadamente 6, 7 horas da noite, fica por 5 horas e depois ele desliga. Ele vai ser acionado através desse LDR, que é um resistor dependente de luz. Ao escurecer, quando estiver escuro, então ele vai ligar e no dia seguinte já vai estar apagado e apto para funcionar. Então ele vai fazer da seguinte forma, depois que ele apagar, depois dessas 5 horas que ele ficou ligado, ele ainda vai esperar mais 7 horas para só depois voltar a fazer a leitura. Para não acontecer, né? Desligou 1 hora da manhã, por exemplo, vai estar escuro ainda, com certeza, e na sequência já iria ligar novamente. Então meu objetivo é que não fique ligado a noite inteira. na parte de baixo aqui, então, tem a entrada da energia, a saída para um e a saída para outro, tá? Sem maiores problemas. Eu vou ligar para a gente poder simular, então, aqui a falta de luz. Sempre que eu ligo, o relay acaba dando uma piscada, né? Então ele acende e depois ele já apaga. Eu tenho um LED piscando ali dentro só para avisar que o projeto está ok. Então, quando eu escurecer aqui, ele vai ligar os dois e vai mostrar aqui que está no tempo máximo. E aí, conforme for diminuindo o tempo que ele está funcionando, ele vai diminuir essas luzes também. Bom, escureci, ele automaticamente ligou. E agora, ele fica dessa forma por 5 horas, ou, se eu quiser desligar, eu posso desligar. Se eu quiser desligar apenas a árvore que fica dentro do meu apartamento, aí eu posso desligar. O objetivo desse projeto, ele foi uma situação específica minha, algo que eu uso realmente na época de Natal, mas aí você pode adaptar da forma que você quiser. Pode colocar ali mais relés e controlar outras iluminações da sua casa também. Vamos ver dentro do projeto agora. Abrindo aqui, né, de novo, né, usando caixinhas aí de cozinha. Mas esse projeto aqui não é diferente dos outros aí que a gente já que a gente já trabalhou. Então, basicamente, usando aqui um Arduino Pro Mini, aqui peguei uma tomada para ligar ali num carregador USB de celular para fazer a alimentação, então, do meu circuito. Aqui eu coloquei, deixa eu puxar aqui. Então, aqui eu tenho as saídas para os meus botões, né, tudo input para o NAP, para não ter que colocar resistor, não ter que colocar nada. Aqui na lateral estão as saídas para os LEDs. E depois aqui na parte interna, onde eu venho aqui para o relé. Então, na verdade, esse circuitinho aqui é só o apoio também, não tem nada de muito especial. Então, é só realmente o apoio para eu interligar as outras coisas. Aí eu coloquei todos os fios aqui na parte de baixo da caixa, as ligações do relé. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade ou não está acostumado ao uso dos relés, chame alguém, chame algum responsável, alguém que entenda dessa parte para você não tomar choque. Mas a montagem interna em si é super simples, não tem segredo. Na verdade, até daria para fazer um negócio um pouco menor, mas aqui já está excelente. Aí na parte de trás aqui eu coloquei, fiz um furo para passar o fio que vai para o LDR. E aqui eu também coloquei um outro furo, onde eu passo uma fita relé, uma trava, para ele não ficar abrindo e não ter perigo de tomar choque. Na parte de baixo, então, tem as saídas dos fios também. Então, o processo em si não é diferente dos que eu mostrei anteriormente. O mais interessante é a praticidade e a possibilidade de uso. Possibilidade de uso porque, normalmente, quando as pessoas querem montar projetos para Arduino, elas querem que seja um mega projeto, um negócio fantástico. E, às vezes, com um projeto simples, a gente consegue realmente utilizar coisas que sejam úteis. Mais do que ser fantástico, o importante é ser útil. E, dessa forma, sim, a gente consegue fazer projetos bem interessantes, que realmente estejam em uso. E aí você vai testando a sua lógica, porque você vai tentando melhorar esse projeto. A cada Natal, você vai incrementando alguma coisa. Então, aqui eu liguei apenas, pressionei uma vez, ele fica aqui por algum tempo ligado. Se eu pressionar de novo, é para acender a segunda e depois a terceira. Aqui, depois que eu pressiono, esse botão demora um tempinho, porque o consumo aqui é muito baixo, ele está ligado em um carregador de celular. Então, ele demora um tempinho para desligar. Um detalhe importante desse projeto, em relação ao código, que eu vou deixar para vocês lá no site, é que aqui não estou usando o push button tradicional. Esse botão aqui, ele segura e mantém. Então, na prática, dentro da minha programação, eu fico verificando qual o estado do botão e se o estado foi alterado. Mas isso é uma característica pelos botões que eu tinha quando eu montei. Hoje, eu já faria diferente, justamente porque eu já tenho outros tipos de botão aqui para utilizar. Mas, fica um detalhe da lógica, só que é um pouco diferente dos anteriores. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse projeto é extremamente simples, mas ela é extremamente útil. Ajuda demais aqui, pelo menos aqui em casa, a não ficar, não deixar a árvore ligada o dia inteiro e até mesmo quando a gente sai de final de semana, às vezes vai dormir fora, vai viajar. Mesmo assim, o projeto pode ficar funcionando, porque a iluminação vai ficar apenas por algum período, não vai ficar ligada o tempo todo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse projeto. Gostaria muito que vocês fizessem. Se vocês quiserem, me marca lá nas redes sociais. Deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações. Abraços e até o próximo projeto bacana. .